Por sermos ao mesmo tempo físicos e quânticos, nós seres humanos vivemos vidas multidimensionais. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E esse vídeo vai falar sobre o corpo mecânico quântico. Então, vamos lá? Para um cético, esta proposição pode parecer puramente subjetiva, mas tem lugar continuamente no interior de nossas células, eventos quânticos que desafiam o tempo linear. A inteligência do DNA opera simultaneamente no passado, presente e futuro. Do passado, ela pega o projeto, o esquema de vida, aplicando ao presente apenas a menor fração de informação necessária para a função celular e talvez um bilionésimo de sua base de dados total, reservando para o futuro a informação que será relevante dentro de alguns anos. A hélice dupla é o depósito quântico do futuro. Aqui, o tempo é comprimido e guardado num canto, até que venha a ser necessário. No instante em que a pessoa é concebida, seus genes ganham o controle de uma vida inteira de eventos que se sucederão em uma sequência precisa. Suas mãos, por exemplo, emergiram no útero primeiro como amorfas bolhas de células, depois como botões que se transformam em coisas parecidas como nadadeiras de peixes, pés anfíbios, patas de animal e, finalmente, mãos humanas. E toda essa sequência ainda está presente hoje em dia, como dados armazenados nos seus genes. Da mesma forma como se encontram as mãos da sua infância, como lactente, sua primeira infância, sua vida adulta e a velhice. No nível quântico, você vive tudo isso, todas essas idades, ao mesmo tempo. Por sermos ao mesmo tempo físicos e quânticos, nós seres humanos vivemos vidas multidimensionais. E nesse momento, você está em dois lugares ao mesmo tempo. Um é o mundo visível, dos sentidos, onde o seu corpo está sujeito a todas as forças da natureza, lá fora. O vento racha sua pele e o sol também a queima. Você morrerá congelado no inverno sem um abrigo. E o assalto dos germes, dos vírus, fará adoecer as suas células. Mas você também ocupa o mundo quântico, onde todas essas coisas mudam. E se você entra numa banheira cheia de água, a sua consciência não se molha. As limitações da vida física interferem muito pouco no mundo quântico e frequentemente em nada. O frio do inverno não congela suas lembranças. E o calor de uma noite de verão não faz você suar em seus sonhos. Adicionando-se todos os eventos quânticos em suas células, a soma total será o seu corpo mecânico quântico, que opera de acordo com a sua própria fisiologia invisível. Seu corpo mecânico quântico é a consciência em movimento. É a parte do campo eterno da consciência que existe na origem da criação. A inteligência dentro de nós se radia como luz, atravessando a fronteira entre o mundo quântico e o físico, unificando os dois num diálogo subatômico constante. Tanto o seu corpo físico quanto o mecânico quântico são como universos paralelos, entre os quais você viaja sem querer se dar ao trabalho de pensar nisso. E esse foi um trecho do livro de Depak Chopra, Corpo sem Idade, Mente sem Fronteiras, a alternativa quântica para o envelhecimento. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se e clica no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. E se você sentir no seu coração que quer saber mais, a gente preparou a semana da terapia quântica multidimensional avançada, que vai acontecer nos próximos dias. É só entrar no link no nosso grupo do WhatsApp que você encontra na descrição desse vídeo para receber mais informações. Mais uma vez, gratidão do fundo do meu coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê!